A rocha de gravação, o rosto de garante O ciente é de salvo, o caro de nequotar A rocha de defeito, devem ter interruptor Mas no meu cristal eu vou fazer o valor Da boa vida, da perna, da perna, da perna, da perna A lua chega, o pé, e vem É de valor e cera em paz Eu corro de saudade, todo mundo tinha puerter Teu gatinho da saúde, quem eu errei foi de um amanhecer Mas eu corro de saudade, todo mundo tinha puerter Teu gatinho da saúde, quem eu errei foi de um amanhecer Bolívia, 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 é a batalha, é a borrota, barquinha, vai descendo, a vida é força, o sol foi, no mar se contendo, se desvia, no mar se vai, na vida é força. Olha pessoal, o jogo aqui, o programa norte do King, o carnaval do Corinthians, para quem gosta de curtir o carnaval, é uma ótima opção, um ambiente agradável, muita comida, muita bebida e muito sabor, para quem gosta de curtir, olha só a movimentação. Muita condição, muita gente animada, vale a pena, tem um translado, o Corinthians, da barra, e você tem um conforto com a movimentação, chegando até aqui o camarote. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação, chegando até aqui o camarote, olha só a movimentação, chegando até aqui o camarote, olha só a movimentação, chegando até aqui o camarote. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação, chegando até aqui o camarote. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação, chegando até aqui o camarote. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação, chegando até aqui o camarote. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação, chegando até aqui o camarote. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação, chegando até aqui o camarote. Muita condição, muita gente animada, e você tem um conforto com a movimentação, 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 e você tem um conforto com a movimentação. Obrigado.